Música Exposição traz 50 anos da obra do artista brasileiro Nelson Lerner. Nesta semana, a TV Cresce visitou a exposição Nelson Lerner, 2011 menos 1961, igual a 50 anos. A mostra é um apanhado geral dos 50 anos de carreira do artista, nascido e criado em São Paulo e que até hoje, com 80 anos, continua produzindo. Música A exposição traz uma série de obras as mais variadas e tem como base uma crítica à cultura de massa e a diversos elementos, como consumo excessivo, esportes, entre outros. A questão da ditadura, ele tem uma série de desenhos e de trabalhos criticando os anos de chumbo da ditadura militar. O consumo de massa também é abordado nos trabalhos dele. A questão do sincretismo, figuras folclóricas, religiosas, brinquedos, heróis americanos, norte-americanos, também vão estar convivendo no mesmo trabalho. O artista é um colecionador nato e esse hobby está presente na maioria de suas obras. Logo no início, na série Cartas a Jules, a instalação faz relação com diversos objetos colecionáveis, cada um diretamente ligado ao tema principal abordado. Algumas obras presentes na mostra são conhecidas como assemblagem ou simplesmente acumulação. Em diversos momentos, o artista une vários objetos colecionados durante anos e os dispõe, fazendo uma mistura com brinquedos, símbolos religiosos, bibelôs, enfim, tudo que um dia já foi colecionado por ele. A crítica à ditadura está representada em muitas peças, principalmente na série Rebelião dos Animais, onde desenhos feitos a lápis denunciam de forma um pouco subjetiva a tortura, tão presente na década de 70, quando esta série foi feita. O esporte também está muito presente na exposição. Através da série Esporte e Cultura, por exemplo, está representado como uma situação de confronto, em que sempre os lados opostos estão se enfrentando, lembrando muito uma guerra. Em alguns momentos, Lerner faz homenagens aos artistas Marcel Duchamp, Mondrian e Lúcio Fontana. Para isso, ele se apropria da ideia destes artistas e faz uma releitura, colocando novos objetos, transformando-as em novas obras. Chama a atenção do visitante a obra Hobby, Um, Nenhum, Cem Mil, onde estão expostos diversos cartões postais e desenhos com adesivos dados pelo artista à sua esposa durante mais de 16 anos. E por falar em adesivos, eles também estão presentes em vários pontos da exposição, compondo diversas obras. Há também uma foto de uma estante real de sua casa, com diversos objetos colecionados por Lerner. A exposição está em cartaz até 6 de novembro, no Centro Cultural Ruth Cardoso, na Galeria de Arte do SESI, e ficam todos convidados a conhecer as obras desse grande artista. A exposição Nelson Lerner, 2011 menos 1961, igual a 50 anos, fica em cartaz até o dia 6 de novembro, no prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, 1313, na saída do metrô Trianon Masp. A visitação é gratuita e está aberta todos os dias, sempre das 10 às 20 horas, com exceção de domingo, que fecha às 19 horas, e segunda, que abre às 11 horas.